Fim da linha para mais dois criminosos que ganhavam a vida no mundo do tráfico, pessoal. A Polícia Militar de Presidente Prudente fechou um ponto de venda de entorpecentes no bairro Brasil Novo, extremo da zona norte da cidade. Acompanhe. Na casa dos acusados, a polícia encontrou pedras de crack prontas para serem comercializadas. Mais de R$ 400 em dinheiro, uma balança de precisão, um celular e produtos usados para embalar os entorpecentes. Segundo a polícia, os dois homens, um de 19 e o outro de 27 anos, foram abordados em frente a uma casa já conhecida por ser ponto de venda de drogas. Um adolescente de apenas 13 anos estava com eles. Os homens foram presos por tráfico, associação ao tráfico, além de corrupção de menores. Já o adolescente alegou ser usuário e foi liberado depois de prestar depoimento. E a dupla foi encaminhada ao centro de detenção provisória de Caioá.